O Neymar foi melhor do que Ronaldinho Gaúcho em toda a sua carreira. Nos últimos dias, eu me deparei com uma enquete na internet perguntando quem era melhor, o R10 ou o NJ? E logo depois de pensar profundamente, eu consegui a minha decisão. Bom, antes de começarmos, é de extrema importância que saibamos a diferença entre melhor para maior. Pois sim, o R10 é muito maior que o Neymar. Sendo que o Shoume garantiu duas bolas de ouro. Além de se sagrar como o grande campeão da Copa do Mundo de 2002. Mas se me permitem, com todo respeito, até eu seria campeão do mundo com a seleção com Ronaldo Fenômeno, Cafu, Kaká, Rivaldo e companhia. Começando principalmente pelo início dos dois. O R10 foi revelado pelo Grêmio. E por lá ele já chamava muita atenção com seus dribles plásticos. Onde que na época fez até o Dunga entortar a coluna com um deles em um Grenal. Já o Neymar foi revelado pelo Santos. E desde cedo, já demonstrava que seria o novo Pelé. Sendo mesmo que com sua pouca idade, foi protagonista do Peixe da Libertadores de 2011. Onde que contra o Penharol, com os gols seu na final, devolveu a glória eterna ao Santos no Pacaibu. Fora o seu gol contra o Flamengo, eleito Puskas e o Top 10 na lista da Bola de Ouro de 2012. Sem nem ter pisado nunca fora do Brasil. Em seu auge, Ronaldinho Gaúcho foi esplêndido. De longe, um dos melhores auges da história do futebol. Pena que foi pouco. Em 2004, no Barcelona, ele se consagrou como o grande campeão da La Liga e da Supercopa da Espanha. Fazendo com que ganhasse seu primeiro prêmio de melhor do VU. E no ano seguinte, foi ainda melhor. Além de vencer tudo na Espanha, também foi campeão da UEFA Champions League. Se tornando pela segunda vez, o melhor jogador do mundo. E ah, antes da gente continuar, clica no maizinho aqui do lado. Vamos chegar aos 400 mil até o final do mês? Voltando para o Neymar, em tempos de Barça, o jogador também viveu o maior auge da sua carreira. Sendo que foi um dos principais responsáveis pela Champions de 2015. Onde que nesse mesmo ano, bateu de frente com os dois maiores da nossa geração. Ao ficar em terceiro na disputa pela bola de ouro. Ao lado de Suárez e Messi, o jogador flutuava em campo. Mas na ausência dos dois, ele fazia chover. Na seleção, Ronaldinho foi campeão na Copa de 2002. Mesmo sem o Neymar chegar a 1 a final, empatou com o Pelé como o maior artilheiro da história da Canaria. Em questão de auge, o Neymar teve uma carreira bem mais consistente que a do Ronaldinho. Se jogasse uma Copa com os maiores da nossa seleção, também teria um título. Mas mesmo assim, ganhou o ouro inédito e a Copa das Confederações de 2013 contra a Espanha sendo o protagonista. Fora que, em tudo que o Ronaldinho fazia no passado, me diz uma coisa que o Neymar não faz igual ou melhor. Em números, a comparação bem justa é, o MJ tem mais gols, mais passes e mais títulos. Mas agora, eu quero saber de você. Quem foi o melhor? Ronaldinho ou o Neymar? Comenta aí.